Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima e valei no São José. Hoje é dia 27 de outubro e é uma alegria estar aqui com você partilhando juntos o nosso Diário da Misericórdia com Santa Faustina, que Nossa Senhora, que Santa Faustina e que Jesus possam nos abençoar nesta jornada, nesta caminhada com a Divina Misericórdia. Hoje nós vamos partilhar juntos o parágrafo 1610 do Diário de Santa Faustina. Quando pedia ao Senhor que se dignasse olhar por certa alma que tanto luta sozinha contra muitos obstáculos, imediatamente o Senhor me fez conhecer que todos são como o pó debaixo de seus pés e, portanto, não te perturbes. Estás vendo que eles por si sós nada podem e, se permito que eles como que triunfem, eu o faço pelos meus insondáveis desígnios. Então, veja, você vai ter obstáculos na vida? Vai. Já teve muitos? Já. Eu também já tive. Também ainda terei muitos? Porque a vida é isso. Ela é luta, ela é sacrifício, ela é sofrimento. E a gente vai encontrar, sim, muitos obstáculos. Mas quando a gente coloca tudo nas mãos do Senhor, nada, nenhum obstáculo é capaz de vencer o poder de Deus sobre as nossas vidas. É por isso que nós temos que, todos os dias, levantar da cama já dizendo Obrigado, Senhor, por mais este dia. Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? E saber que nosso dia vai ser guiado pelo Espírito Santo e pela vontade de Deus, nos submetendo a esta vontade. Vamos ter obstáculos? Vamos! Porque é assim, né? Essa vida é uma luta, ela é cheia de obstáculos. Mas nenhum deles vai ser maior do que o poder de Deus nas nossas vidas. Jesus, eu confio em vós.